Uma placa aqui, ai que fofo gente, save the pandas, ai meu deus Gente o que que to acontecendo, eu fiquei presa no chão, a placa me pegou gente, socorro Aê meu fudinho, sejam bem vindos para mais vídeo, e hoje eu estou aqui no escape da Natasha Panda Isso ai pessoal, mais um mapa aqui feito por uma inscrita Então pessoal, vamos lá jogar esse escape, e olha só, aqui no inicio já tem escrito like fantástico É isso ai pessoal, deixe seu like fantástico no vídeo E olha só que fofo gente, ó aqui tem escrito Será que você vai conseguir escapar da Natasha Panda? Mapa feito por BiaMinecat01, canal BiaCake, feito com muito carinho para melhor panda Então pessoal, o canal da Bia vai estar aí na inscrição, passem lá, comentem que vocês vieram pelo vídeo E vamos ver o que que tem aqui, aqui tem eu, estou falando alguma coisa Seja inscrito no canal da Natasha Panda e BiaCake Se não for, se inscreva-se, isso ai Então vamos lá pessoal, vamos começar o escape Olha eu gente, eu to aqui no tóxico, meu deus Ai que pandias fofo gente, vamos pular aqui na cabecinha dos pandias Tem um panda gigante, ó, like no mapa e no vídeo, isso ai Olha esse checkpoint gente, com a foto do meu canal, muito fofo E aqui, vamos pular nossas placas do youtube né E gente, vamos lá, olha que fofo também esse cenário, eu to amando tudo gente Ai meu deus, socorro, socorro Pandas me salvem, pelo amor de deus Ai isso aqui é tipo uma esteira né, gente socorro Nossa gente, tamo aqui na próxima fase E eu ainda não morri nenhuma vez E eu quero tentar não morrer nesse vídeo Então, olha gente, que que é isso Meu deus do céu gente Eu to, to desesperada, ó Parece que eu fui morta no murder né Que a gente fica com essa, com essa carinha né Olha eu, vou pular em cima de mim gente, isso é muito estranho Por que? Porque eu to ali, morta do chão E eu to pulando em cima de mim, mas ok Vamos lá pessoal, aqui tem mais uns negócios pra gente pular Tá, é por aqui né Uh, gente, olha só, tem o meu nome escrito Natasha Super divo Nossa, esse aqui vai ser difícil, porque é super apertadinho Ae, consegui, boa Ó, aqui tem eu de novo Esse mapa é todo cheio de mim, cheio de panda Não morri Ah gente, não queria morrer né Mas fazer o que né Nossa primeira morte Ai calma, esse aqui é muito difícil Gente, eu vou ter que ativar o shift Pra eu tentar passar Ó, vou aqui pro cantinho Aqui ó gente, aí deu certo viu Eu não acredito que eu fiz isso gente Eu não acredito Sério, essa eu, meu Deus do céu Eu posso chorar hoje já, depois dessa Gente, eu, eu tava, eu fui tão feliz e emocionada Que eu caí ali no buraco Ai, meu Deus do céu Por que que eu tô fazendo isso? Gente, juro que eu não era proposital fazer de novo Mas, ok né Meu Deus do céu gente Ai, eu sou muito, eu sou uma panda né Sou uma panda Ae, consegui Nossa, eu toda atrapalhada aqui como sempre Tá, esse aqui é fácil Ai, vai lá e eu morro né Só porque eu falei que tava fácil Ó, pandinhas gente Esse panda tá parecendo um cachorro Não parece que é esse cachorro gordinho? Ou eu que tô noiando aqui já Confundindo panda com cachorro Sei não Ai gente, que coisa mais fofa Eles grandão ficou mais fofa ainda Ah, gente eu fiquei preta, socorro Na verdade não é preta, é cinza Parece aquele cinza Quando você mistura as cores de slime Eu entrando no assunto de slime aqui né Tudo bom tá na chafanta? Tudo bom? Tá, aqui temos as pandinhas Aqui são pixels né De pandas Ai gente, olha eu lá Olha os pedidos aqui Vamos lá Ó, entrou alguém Entrou a menina Menina, menina Adorei o nome tá Um beijo pra menina Se for inscrita Ai, vamos ter que adivinhar o lado né Não é esse Ai que raiva E era ainda aqueles de parede Eu podia ter visto Mas né Nenene Tá, é esse aqui né Aê, conseguimos Tá, vamos pular aqui Ai meu Deus Acho que dá de pular dois e dois Ai meu Deus Quase que eu encostei Tá, esse aqui pode encostar Ai arco-íris gente Eu juro que eu amo arco-íris Tipo Ver todas as cores juntinhas É muito bom Acalma o coração Vamos aqui E agora É speedrun Deixa eu ver Uh, speedrun gente Vamos lá Dão muito né Pera aí É, só uma corredinha de lives Pera aí Tem um panda aqui Eu não percebi Ah, não tá funcionando É bugado esses negócios aqui mesmo Vamos lá gente Será que a gente já tá no final? Nossa, mas foi tão rápido Ah não Ainda tem mais um parkourzinho Gente Ainda tem mais um parkourzinho Vamos lá Ah Como prometido Fiz a atualização do mapa Ah, então o mapa Acabava por aqui Dela adicionar mais umas coisinhas Olha essa rosquinha gente Que legal Eu nunca comi rosquinha verdadeira Eu acho Olha a pandinha Gente, mas foi disso Olha esse panda que fofo gente Parece um lobo Mas é um panda né Olha, eu vou subir em cima do panda Eu sou um panda de voo Na galáxia sou um panda Tá, pera aí Desculpa se eu quebrei algum fone aí de ouvido Com a minha cantoria Preciso de umas aulas de canto Que que é isso? Tem uma placa aqui Ai que fofo gente Save the pandas Ai meu Deus Gente, o que 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 tá acontecendo? Eu fiquei presa do chão A placa me pegou gente Socorro Meu Deus do céu Gente, eu tô presa Socorro Tô entalada do chão gente O que que eu faço? Socorro Que me tira daqui gente Socorro Vou ter que dar reset Ai, eu nem peguei o checkpoint Tá, esse aqui é de adivinhar Ou é aqueles de ver? Ai, é os de ver Então é amarelo Aê Agora eu tô sentindo que é o azul Não, não é o azul Então é um desses dois Deixa eu ver É o vermelho Lá do outro lado do mundo né Agora é o azul Ah, agora é o azul Sabia Sabia, sabia Sou sabida Tá, esse aqui Já não é a primeira vez Que eu vejo no mapa Então Eu não me lembro Tá Ai meu Deus É de escolher É de esquecer Ah não gente É da sorte Pera Ah, tá aqui ó Azul E o próximo é Verde? Não, não é verde Amarelo Pera Ah, é azul de novo Nossa Agora é amarelo Aê Aê Acabou aqui Gente, só falta mais esse aqui Nossa, esse aqui vai ser difícil Nossa, tem lasers Lasers, lasers, lasers Lá, lá Aqui Ai meu Deus Aê E agora vamos subir as escadas Da nossa vitória Da nossa conquista Aê Chegamos gente Você ganhou Aê gente Conseguimos Eu amei o mapa Tá super legal Gente, o link do mapa Vai estar aí na descrição Pra vocês verem na descrição É só vocês Olharem aqui embaixo do vídeo A gente vai ter escrito Algumas coisas sobre o vídeo Vocês clicam em ler mais E aí vocês vão achar ali O link do mapa Tá bom? Olha só gente Chama esses amigos Para o vídeo jogar aqui com vocês O que é isso? Dá de voar? Ah, não dá de voar Eu queria voar Mas eu não tenho asas para voar Mas eu queria voar Porque eu sou uma panda Mas pandas não podem voar Então Eu vou É escorregar Tá bom gente Ótima rima Ai tem acessórios Eu não vou colocar acessórios Porque eu tô com a minha coroa Aqui gente Tem aqui um balanço Vamos no balanço Uh Ai meu Deus do céu Meu Deus do céu É meio travado esse balanço aqui Eu tô com medo Imagina se o balanço bug E a gente vai parar lá na China Olha Tem uma pista de dança Gente Nossa O negócio do DJ É bem perigoso de chegar né Se a pessoa for tentar E ela vai cair lá No fim do mundo Gente Olha só que legal Tem luzes Esse final é super legal gente E eu amei esse mapa Olha gente Começou lá naquela casinha né Nossa Já estamos aqui Nossa A gente precisa fazer isso Eu sei que eu sou muito aleta Relatória Mas isso aqui Parece ser muito legal Será que vai descer Uh Eu nunca na minha vida Consegui descer isso aqui De verdade Muito menos subir né gente Eu vou colocar Essas asas de fadas aqui Agora eu tenho asas pra voar Aê Deixa eu tentar voar Pera aí gente Pera aí Deixa eu tentar voar Aqui Um Dois Três Uh Não consegui voar Sou Não Sou Não Ai gente E eu vou dançar aqui Na pizza Na pista De dança Pera aí Barra e deixe E pessoal Vou ficando por aqui No vídeo de hoje Se vocês gostaram Deixa o like Fantástico Se inscreva no canal Canal Compartilhe esse vídeo Com seus amigos É isso Até o próximo vídeo Tchau Tchau